O design do carro é antigo, mas coloca uma mecânica atual, uma suspensão atual, um sistema de freio atual, no qual você vai ter um carro com visual antigo, mas extremamente confortável e seguro. Agora fala um pouco pra gente, pessoal da região, eu quero fazer um carro, modelo tal, modelo tal, qualquer tipo de modelo sendo antigo? Desde que seja americano, que é a especialidade nossa, sem problema algum. Ele tendo o carro ou não? Na maioria dos casos, os clientes têm os carros, mas muitas vezes tem clientes que chegam até a nossa empresa e falam, eu gostaria de ter um determinado carro, daí nós damos toda a assessoria pra compra desse veículo, ou aqui no Brasil, ou até mesmo importando esse carro pro cliente. Vamos falar dessas relíquias que estão expostas aqui hoje. Bom, aqui a gente tem uma Suburban 48, no qual foi feito vários, vários trabalhos de modificações. É um carro que originalmente não tem quatro portas, ele sai de fábrica com duas portas, nós aplicamos duas portas traseiras, rebaixamos o teto do carro, rebaixamos o capô. Na realidade, nós fizemos uma reestilização da carroceria do carro, então, as pessoas olham o carro, veem que é uma Suburban 48, quase não percebe as modificações que foram feitas. Na realidade, são modificações sutis que atualizam essa carroceria, né? Deixando ela com um visual, assim, mais moderno, né? Mas mantendo a característica de época do carro. Agora vamos falar dessa outra caminhonete maravilhosa aqui, essa Ford. Essa aqui é uma Ford F1 1951, ela já segue um estilo street, né? No qual você mantém, realmente, vários detalhes do carro original, né? Mas, novamente, atualizando suspensão, motor, câmbio. Resumindo, você tem um carro praticamente com visual quase que original de época, né? Com todo o conforto e segurança da mecânica atual. As rodas, nesse caso, aro 18 na frente, aro 20 na traseira. Você tem aí, praticamente, você mantém uma estética de 80% ou 85% do visual original do carro, com detalhes de friso. E esses outros 15% são essas atualizações para você deixar o carro, assim, mais seguro, confiável, para você poder usar o carro no dia a dia. Que legal, Alexandre. Vamos falar da outra caminhonete branca, aquela linda lá. Aquela lá acabou de nascer. Aquela ali a gente nem ligou o motor dela ainda. Uma Ford F100 1956, passou pelo mesmo processo de reestilização. Capô rebaixado, o teto foi rebaixado 2 polegadas. Ela foi alongada 6 centímetros a cabine. Praticamente imperceptível, mas isso gera um conforto muito grande dentro do carro. Afinal de contas, esses carros, quando eram fabricados na época, eram carros de trabalho. E hoje a gente reestiliza todo esse carro e você tem uma caminhonete tão boa quanto uma que você vá numa concessionária e compra hoje. O pessoal pode acompanhar nosso trabalho pelo v8hcb.com.br. Telefone para contar? 11-9716-0073 Alexandre, queria agradecer você pela atenção, pelo carinho para a nossa equipe aqui. E fica com Deus. Obrigado pelo carinho. Também, muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Alexandre, Hot Company Brasil, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Alexandre, e a luta? Continua. Continua, pessoal. Tchau. 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 Voltamos já já, pessoal. Não saiam daí. É rapidinho, dinho, dinho. J.R. Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem e contratadoria de acesso. Supervisão e plantão 24 horas. Atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial? Nosso contrato é aberto, sem multa contratual. Pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. J.R. Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço, Avenida Independência, número 6208, Eden Sorocaba. Fone 2104-1620. Restaurante e pizzaria Babo Giovanni. Su, su, sucesso. Desde 1917, a pizza mais tradicional do Brasil. 65 sabores com recheios maravilhosos. No jantar, além de deliciosas pizzas, outras novidades. Risotos, massas e a maravilhosa e suculenta parmejana especial. Que delícia, pessoal. No almoço, aberto todos os dias, com pratos executivos a partir de R$ 21,90. E mais, todas as quartas, um delicioso rodízio de pizza a R$ 27,60 por pessoa. Babo Giovanni. Delícia, pessoal. Endereço, Rua Estela Campolim, Bairro Campolim, Sorocaba. Antigo Restaurante Daniel. Fone 3327-0004. JF é o lugar. JF Cartuchos é o que você queria. Tem muito mais tinta no seu dia a dia. JF Cartuchos é tecnologia. Você já conhece, JF. Você já confia. Rota Uniformes. Uma empresa familiar com mais de 50 anos de tradição. Hoje fazemos parte de um grupo seleto empresarial. Atendendo grandes empresas de todo o território nacional. Nosso maior diferencial é atender os mais exigentes clientes através de um rígido controle de qualidade. Com preços competitivos. Solicite nosso representante sem compromisso. Ligue já. 3229-6579. A luta continua, pessoal. Estamos de volta, pessoal. Su, 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 sucesso. Nós e o nosso Garotinha Aventura. Pessoal, fique por dentro dos eventos regionais pelo nosso Facebook. Acesse facebook.com.br A Milton Mota Aventura. Ninho do sonho. Tudo para o seu nenê. Preços de fábrica. Conheça a nossa linha de móveis infantis 100% MDF. Com preços super especiais. Endereço. Avenida Moreira César. 437-100 Sorocaba. Fone. 3321-3434. Elite Piscina. Spas, móveis e toda a linha de produtos para tratamento. Lançamento exclusivo. Piscina 3 em 1. Spa, deck de madeira, motor, botões peromáticos e acessórios. Super velocidade na instalação. Com 15 anos de garantia. Em até 48 pagamentos. Pronta entrega. Endereço. Avenida Isorai da Marques Pérez. 1230 Sorocaba. Ao lado do Mercadão Campolim. Fone. 41413192. Agora. Vem, vem, vem comigo, pessoal. Super Bike City Brasil. Vejam a entrevista com o super piloto Diego Faustino. Vejam que linda a matéria. Não é garotinho. Su, 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 sucesso. É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. What is up? Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Oh, oh. 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 So, come on. You got it wrong. To prove I'm right, I put it in the song. I don't know why you're being shy. And turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Everyone else in the room can see it. Hamilton Moto Aventura Superbike Series Brasil Interlagos São Paulo, pessoal. O maior campeonato de moto velocidade brasileiro. Temos o Brasileiros aqui com a gente, Diego Faustino. Essa revelação do Superbike Series, essa fera, esse menino que vem de categorias de base, 250 cilindradas, chegando brilhantemente aqui no Superbike. Diego, primeira vez que entrevisto você, seja bem-vindo ao programa Hamilton Moto Aventura. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Fiquei vendo pela telinha aqui, você disputando ali pau a pau na frente. Eu sei que você teve dificuldades, né, com um contusão na mão. Veio muito bem, fez segundo colocado, mas conta pro nosso telespectador um pouco da sua história, Diego. De onde você veio, das categorias, é muito bacana o pessoal saber. Sou de Londrina, né, Paraná. Eu comecei, na verdade, eu falei pra você, eu comecei na 250 agora, mas eu comecei na 135. Um campeonato que um grande amigo e hoje, praticamente, meu pai dois, o Odair de Lea Fiat, organizava. E a partir desse campeonato, eu comecei a pegar gosto pela moto velocidade, não vem de família de pilotos, nem nada. E eu sempre gostei muito de esporte, de motor em si, arrancado, eu morava perto do autódromo. Então, a partir desse campeonato, eu comecei a me destacar, pedi pro meu pai me levar, me trazer no campeonato brasileiro, que iniciou em São Paulo. Eu iniciei em 20º Tarará, em 2007, o campeonato. E o campeonato encerrou em São Paulo também, eu encerrei o campeonato brigando pela ponta, então tive uma evolução muito grande. E depois disso, eu passei mais um ano de 250, fiz campeonato de 600, dois anos de 600. E agora, esse é meu segundo ano na Mil Cilindradas, eu tô utilizando esse ano pra aprender realmente, porque minha meta é fazer carreira fora do país. Eu sempre tento fazer o melhor possível, focando a carreira internacional e a carreira de piloto, não só pensando no presente. Que bacana, e na verdade o Superbike Series hoje, como eu componho os melhores pilotos do Brasil, você tá aqui no meio de feras, né? É o campeonato ideal, né? Pra você adquirir toda essa bagagem. Aí com o Doca do seu lado, o Bruno Corano, isso ajuda muito, né Diego? Ah, com certeza. A minha meta era chegar aqui nesse campeonato, a gente fez um planejamento antes de entrar e eu reconheço que todos os meus adversários aí são de altíssimo nível. A minha meta era estar andando da forma que eu andei na primeira etapa agora, então eu já cheguei, eu me surpreendi até com o meu desempenho, mas todos os meus adversários são de parabéns. Eu acho que pra mim é um prazer estar aqui aprendendo com essa esfera que disputam a pista comigo aí. Se Deus quiser, na Europa. Com certeza. Futuramente. É, isso aí é o plano de todo piloto, eu acho, fazer uma carreira internacional e hoje a Europa é o país mais forte pra moto velocidade e eu quero chegar lá em breve. Legal, Diego. É bacana, hoje você fez o segundo lugar, uma prova tão difícil, né? Uma prova que teve relargada, quando tem relargada é sempre, é uma segunda corrida, né? Então é difícil a relargada e você se deu bem, foi lá, lutou, conseguiu o segundo lugar com muito mérito. Muito obrigado, prazer é todo meu de estar participando aí, você é um cara de um dia de boa e se Deus quiser vamos estar juntos aí por bastante tempo. Com certeza, Guido. Fica com Deus. Sucesso pra você, um bom ano. Obrigado, vocês também. É isso aí, Diego Faustino, Superbike Series, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura, Diego e a luta, continua a lutar. Obrigado, Guido. Olá pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Anuncie em nosso programa, não faça igual o seu concorrente, seja ousado e chame a atenção, seja criativo e inovador, faça de verdade a diferença, venda mais. Pelo menor custo-benefício, atinja diretamente seu público-alvo. O cliente Net TV a cabo é um público economicamente ativo e formador de opinião, pois abrange 80% dos colomínios fechados. Só em Sorocaba e Votorantim são mais de 300 mil telespectadores. Sua empresa, três vezes ao dia na TV, inclusive em horário nobre, todos os dias às 19 horas e 30 minutos. Su, 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 sucesso de audiência, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? Ativado! É, garotinho? Gol! Gol! Gol